Música O candidato do pessoal ao governo do estado, Antônio Rocha, chegou por volta de 9h30 aqui no Sesc do centro. Ele está inscrito na sessão 287, onde também votam 217 eleitores. Nesse momento ele faz o reconhecimento da biometria. Antônio Rocha chegou com a família, candidatos e amigos aqui à sessão de votação. Essa primeira tentativa não deu certo e agora ele vai para a segunda tentativa da identificação biométrica. Bom, pela quarta vez o candidato tenta e agora sim autorizado para registrar o seu voto na cabina. Ele comemora e então vai registrar os seus votos. Muito bem, 20 segundos e Antônio Rocha conclui a votação. Segundo ele, agora ele se direciona a outras sessões de votação instaladas pela cidade para acompanhar os votos de outros candidatos. Em seguida ele vai se reunir com a família e aguardar o resultado da eleição. Eleições 2014, o voto na Gazeta. Eleições 2014, oferecimento ISAL Consultoria Organizacional, o seu diferencial com...